Música Shopping pode instalar lojas similares na mesma área desde que contratos sejam respeitados, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que um shopping no Rio de Janeiro não agiu de forma irregular ao permitir a instalação de um restaurante de culinária japonesa em frente a outro já existente. O primeiro restaurante e o shopping assinaram um contrato de locação que previa a exclusividade na exploração da culinária japonesa por cinco anos. Passados 12 anos do fim do acordo inicial, a administração do shopping autorizou a instalação de outro restaurante do mesmo segmento, o que fez o primeiro restaurante entrar com uma ação na justiça para barrar a abertura do concorrente ou rescindir o contrato. O juízo de primeiro grau determinou, entre outras coisas, a rescisão do contrato de locação. Mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou violação à organização do comércio e determinou o pagamento de indenização. No STJ, o relator do recurso do shopping, ministro Vilas Boscoeva, observou que a alteração do planejamento do centro comercial não violou a boa-fé objetiva e que na relação entre lojistas e o shopping center, devem prevalecer as condições pactuadas nos contratos de locação, salvo se houver desvantagem excessiva para os locatários. Dessa forma, a terceira turma entendeu que a instalação de lojas do mesmo ramo em um shopping center não configura necessariamente atividade predatória ou ofensiva à organização do comércio no local, desde que não haja violação dos contratos firmados com os lojistas. Legenda por Sônia Ruberti